Que que é isso? Ah, chapa! Pra mim é uma honra chegar aos caras aqui, sério. Se você é pra gente, leva a sua camisa, e aí, sério. É a história do samba de São Paulo, filho. Filho. Pente. Vamos. Sacou? Que tem que dar o que tem. Vem por nós. Vem por nós. Vem por nós. Vem por nós. Ei. Boa noite. Vem. Ei. Boa noite. Vem. 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 Chegou, chegou, chegou. Vem. Meu coração tá na mão do ritmista, do DJ. É isso mesmo. O tom aberto reventista. Onde for, meu amor, vou saber que ali vai um alquê, apaixonado por você. Dineo, Penho, filosofia. Palavra boa é poesia. Acalma, acosta e alegria. Me darei palma a minha alma, ainda é escrava da poeiria. Onde o sorprego liga canto, recusa a ave, pegou a cor, pegou, me joga a chave. Quase me perdi, quase Enquanto você briga, minha mente tá no tempo Tá nas praias Vou provar que sou capaz Música é luz que vem, faz É a gira pra todos os orixás Pra dividir com todos Igualzinho o som, faz Caridade, amor, laruanda Sem vacilo, comiça ou demanda Maldade, campa Pois não é toda palavra que se encaixa No bom samba, meu coração Tá na mão do rite Vigas tá no paro Dos DJs Do anel e do repentista Onde for, meu amor Vão saber Que ali vai o bloqueio Apaixonado por você Palavra boa É poesia E vai em palma Minha alma É pescara da poesia Perdoa 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 E joga o chave Enquanto você briga Se a mente Sabe o tempo Tá nas praias Vai Música é luz que vem, faz É nativo e de conforto Igualzinho o som, faz Sem vacilo Sem vacilo Sem boiça Sem demanda Pois não é toda palavra Que se encaixa no bom samba Tá comigo Meu coração Tá na mão do rite Música é luz que vem, faz É pra dirigir com todos Igualzinho o som, faz Sem vacilo Sem boiça Sem demanda Pois não é toda palavra Se encaixa no bom samba É Meu coração Tá na mão do rite Nista No DJ No bandera E do repentista Onde for, meu amor Vão saber Que ali vai o maloquei Apaixonado por você Aê Muito mais, muito mais O barulho vai te ver 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 Tudo bom aí na minha cabeça Vamos lá Conselho Com o barulho O barulho vai te ver Vai te ver Boa noite!